Olá, boa tarde a você, boa tarde Heloísa. Boa tarde Mariana e pra você que começa a nos acompanhar agora, hoje é sexta-feira, dia 21 de maio. Vamos aos destaques de hoje. Com situação da pandemia crítica na região oeste, prefeitos pedem decreto mais rígido e regionalizado. Maio nem terminou e já é o mês com mais casos de covid-19 registrados aqui no estado. Pra poupar vacinas, imunização com a primeira dose foi suspensa hoje em Natal. E a segunda de Coronavac acabou ainda nesta manhã, só D2 de Oxford está sendo aplicada hoje na capital. Síndrome pós-covid, pacientes já curados relatam sintomas piores do que durante a infecção pelo vírus. Plano diretor de Natal está em fase final de elaboração e discute planos para a via costeira. Domingo tem clássico, rei, América e ABC buscam maior vantagem na tabela do segundo turno que está chegando ao fim. E tem transmissão aqui da Band. Ainda tem o nosso Agendão com a dica de um dos filmes mais aguardados do ano e o reencontro de Friends, além, é claro, da charge da semana. O Bora RN está no ar. A gente já adiantou ontem, né, Eloísa, a questão da região oeste, alto oeste, que a gente já vê nos gráficos, mas teve reunião do governo com os prefeitos dessas regiões, porque lá a situação está cada dia mais grave. Cinco cidades, as cinco cidades do estado com as maiores taxas de mortalidade, de ocupação de leitos críticos, de casos ativos da doença, estão justamente nessas regiões. Pois é, Mari. E por conta disso, né, os municípios agora pedem, junto ao governo do estado, um decreto que tenha medidas restritivas aí mais rígidas, mais duras e também que elas sejam regionalizadas. Pela manhã, a ocupação de leitos críticos na região oeste do estado chegou a 100%. A taxa vem se sustentando acima dos 90% e preocupa os gestores dos municípios dessa região. Nós estamos com o sistema totalmente superlotado, várias pessoas na fila de espera atrás de um leito, municípios já sem oxigênio e a gente precisando que medidas sejam tomadas urgentemente. O governo do estado já fez um aporte de oxigênio aqui para a região, mas esse trabalho precisa continuar, porque a cada dia que passa a necessidade de oxigênio aumenta. Nesse momento, podemos dizer que estamos vivendo a segunda grande onda de covid no interior do nosso estado. Preocupante, as cidades, os serviços de saúde superlotados, sem ter mais condições, os profissionais cansados, porque é mais de um ano nessa guerra. Os números do indicador composto, índice utilizado pelo governo do estado para acompanhar a situação dos municípios em relação à ocupação de leitos, taxa de mortalidade e casos ativos da doença, mostram que a situação nas regiões do oeste, alto oeste e vale do sul é preocupante. Na última avaliação do indicador composto que publicamos no dia 18, houve uma piora em relação à situação da pandemia em 54 municípios do estado. 50% desses municípios que pioraram estão nessas três regiões de saúde e os cinco municípios que estão em situação mais crítica no estado, todos os cinco correspondem a essas três regiões de saúde, ou seja, não é só a taxa de ocupação, a taxa de casos ativos, a mortalidade, né? São indicadores que a gente avalia através dessa avaliação semanal que fazemos pelo comitê de especialistas e nessa região a situação é muito preocupante. Embora nós tenhamos 231 leitos covid-19 ativos em serviços estaduais nessas três regiões de saúde, a taxa de ocupação é extremamente preocupante. Esta semana, gestores municipais das regiões mais afetadas se reuniram com o governo do estado para reforçar a necessidade de manter o reforço do estoque de oxigênio nas unidades de saúde dos municípios e também para solicitar pela primeira vez que fosse publicado um decreto estadual com orientações diferenciadas de acordo com cada região. Claro que nós sabemos das dificuldades, claro que sabemos que o comércio, as pessoas precisam realmente de trabalharem, mas assim, acima do trabalho está a vida. E neste momento, o que os prefeitos estão pedindo ao governo é que veja a possibilidade de um decreto regionalizado para atender a necessidade daquela região. Não adianta o prefeito fazer um decreto e na cidade vizinha fazer um decreto diferente. Se eu fecho aqui, você abre ali, assim as pessoas vão estar apenas passeando, voltando de um para o outro. Se nós tomarmos medidas isoladas, apenas um município baixar um decreto, o outro não baixar, isso vai dificultar muito o controle. E sendo um decreto único do estado para a região, a gente tem condição de combater, de fazer um trabalho mais eficaz em todas as nossas cidades. A secretária adjunta de saúde disse que recebeu o pedido e que o governo do estado estuda a adoção da medida. O governo está estudando possibilidades nesse sentido, das recomendações serem feitas considerando os índices, o indicador, qual a faixa que a gente tem de municípios em situação crítica, para que realmente o decreto considere essas questões. E olha, o mês de maio ainda nem terminou, mas já é o mês com mais casos de covid registrados no Rio Grande do Norte. Já são mais de 31.500 notificações e ainda faltam 11 dias para o mês terminar. Para se ter uma ideia, março tinha sido o pior mês desde o começo da pandemia, com 30.401 casos o mês inteiro. A média de casos agora em maio está de 1.575 por dia e de mortes, 23. São números que refletem o que vemos aqui todos os dias. Taxa de ocupação altíssima, acima de 90% na Grande Natal e de 100% no interior do estado. Fila de pacientes por UTI e também por leito clínico nos hospitais. Hoje de manhã, 21 unidades do estado, ou seja, hospitais, estavam lotados para tratamento covid. Vamos ver agora os números atualizados dessa ocupação aqui no Rio Grande do Norte. A gente tem a fila do Oeste, como a gente tem sempre mostrado, para ressaltar aqui, reflexo dessa matéria que a gente acabou de assistir. Os pacientes aí precisando de UTI ou leito de terapia intensiva semicrítica, na verdade, semi-intensiva, desculpa, terapia semi-intensiva, e não tem nenhum leito crítico disponível. Da mesma forma, estão aí pacientes também precisando de leito clínico com poucas vagas. Na Central Metropolitana, que compreende não só a Grande Natal, mas também São José de Mipibu, João Câmara, Caicó e Santa Cruz, também estão faltando vagas de leitos críticos. No caso, aqui, a gente já tem uma maior disponibilidade de leitos clínicos, né? A gente tem muitos hospitais com leitos clínicos, mas UTI é o que falta. E a ocupação, a gente vê que continua daquele mesmo jeito a semana inteira, né? As regiões Oeste e Seridó aí, lotadas, Rio Grande do Norte praticamente lotado, né? Porque a gente sabe que esses leitos que são vagos aí, provavelmente são infantis. Agora a gente vai falar de vacinação aqui em Natal, porque ontem foi iniciada a aplicação para jovens com 18 anos ou mais com comorbidades prioritárias. Mas já suspendeu a D1 para essa faixa etária para evitar que acabem as doses para o reforço da vacina. Portanto, hoje não está sendo aplicada a primeira dose em ninguém. A vacinação com a D1 está suspensa nesta sexta-feira na capital. Está sendo aplicada apenas a segunda da AstraZeneca Oxford e estava sendo, estava também, aplicada a de Coronavac. Estava, né Mari? Como você disse, em quem recebeu a primeira até o dia 7 de abril. Mas teve tanta procura que o estoque disponível só durou até a metade da manhã nos drives. Recebemos a informação de que as doses acabaram no SESI, via direta, na OAB e no ginásio Nélio Dias antes mesmo das 10h30 da manhã. Quem foi tomar a vacina foi avisado de que só tinham doses em um drive, o da UNP da Roberto Freire. Esse vídeo enviado às 11h da manhã mostra como estava a fila no drive lá na UNP. Agora já sabemos que acabou por lá também. Aí a gente está revendo esse vídeo. Agora a única que tem disponível é a segunda dose da vacina AstraZeneca Oxford, que segue sendo aplicada nas 35 unidades de saúde. Só para ressaltar que essas informações foram colhidas com pessoas que foram buscar essas doses da vacina da segunda de Coronavac, porque a própria Secretaria Municipal de Saúde não nos passou informações atualizadas de quantas doses foram enviadas para cada drive. A gente recebeu informação que teriam sido 800 doses, mas eles não confirmaram isso, nem disseram de que horas acabou, como esgotou, se ainda teria alguma coisa em algum canto. Mas essas foram as informações que a gente colheu com base nos dados dos aplicadores de vacinas nesses locais. A gente continua falando de Natal porque hoje a Fé Comércio, em parceria com o Sebrae e entidades do turismo, começa uma ação coordenada em bares e restaurantes de Natal. É o projeto Lazer com Responsabilidade. Equipes treinadas vão aos principais polos noturnos de Natal distribuir álcool em gel, máscaras e folhetos que ressaltam os cuidados a serem tomados nos bares e restaurantes. A primeira ação vai ser hoje, às seis e meia da noite, naquele ponto de bares e restaurantes na Avenida Praia de Ponta Negra, próximo ao estacionamento do Praia Shopping, além de outros pontos do bairro e de Capim Macio também. No sábado e no domingo, as equipes continuam esse trabalho, indo a outros bairros da capital. Agora a gente vai falar daqueles sintomas que surgem depois que a gente tem a Covid-19. Nem todo mundo tem isso, mas tem sido mais frequente esses relatos e não só por alguns meses. Tem gente que até hoje tem sintomas. Vou citar meu pai, por exemplo. Meu pai teve Covid, comprometimento pulmonar, depois ficou ouvindo um zumbido e perdeu um pouco da audição e está usando, inclusive, um aparelho auditivo. Pois é, Mari. Inclusive, em alguns casos, esses sintomas, os pacientes relatam que esses sintomas da chamada síndrome pós-Covid, eles podem ser até mais incômodos, mais graves do que durante, mesmo os sintomas que acontecem durante a infecção pelo vírus. Vamos ver na reportagem. A Dassa é jornalista e teve Covid no finalzinho do ano passado, bem próximo ao período de festas. Os sintomas que ela percebeu na fase aguda da doença foram leves, mas o que ela não esperava era que as manifestações que viriam semanas após a recuperação seriam mais desconfortáveis do que a própria doença. E aí, quando foi em abril, eu ia almoçar e eu sentia gosto de queimado. Eu comia um pão e eu sentia gosto de queimado. Tomava um refrigerante e eu sentia um gosto muito esquisito. E aí, eu comecei a me atentar que isso realmente poderia se tratar de sequela pós-Covid. Fui pesquisar e vi que, de fato, isso estava acontecendo, estava sendo diagnosticado em várias pessoas. Porém, a pior de todas elas foi a queda de cabelo intensa. Além da queda de cabelo, da perda de memória e das alterações no paladar, o infectologista Igor Queiroz explica que outros diversos sintomas que podem surgir após a infecção pela Covid-19 fazem parte da chamada síndrome pós-Covid. É dificuldade para realizar as atividades no dia a dia, insônia, depressão, síndrome pós-traumática. Pode apresentar sintomas de pele, mancha na pele, queda de cabelo. Pode apresentar também sintomas neurológicos. Então, como falta de olfato para dar a permanecer, são sintomas que podem ocorrer em qualquer órgão ou sistema. Nesse período pós-Covid, que se estende, né, do Covid, a gente chama de agudo, que duraria duas a três semanas. O subagudo, que diria de três a três semanas até oito semanas, que daria dois meses. E de oito semanas para frente seria o Covid crônico, que é o que a gente vê também no pós-Covid. Essas manifestações pós-Covid mostram que a doença está longe de ser um problema que acaba depois da auto-hospitalar. É possível haver fenômenos tromboembólicos nos primeiros 30, 40 dias pós o evento agudo. Então, é possível que a pessoa tenha um AVC, tenha um infarto e seja relacionado à Covid. Na verdade, eu acho que acaba sendo até uma subnotificação, né, de casos de pessoas que morrem de infarto e muitas vezes o médico lá não relaciona ao Covid que a pessoa teve recentemente. Então, precisaria, né, notificar melhor esses casos, fazer o link da doença com outra para que a gente possa estudar mais essa entidade. O infectologista também chama a atenção para a importância de uma abordagem multidisciplinar para ajudar a devolver a qualidade de vida a estes pacientes. A gente precisa que o infectologista reveja esse caso pós a alta da Covid para que possa direcionar o paciente para as especialidades que sejam necessárias. Cardo, neuro, pneumo, fisioterapia, fonoaudiólogo, nutrição, né, tudo isso aí é muito importante esse atendimento conjunto com as outras especialidades. Como a doença ainda é nova do ponto de vista da ciência e tudo que vem depois dela ainda está sendo estudado, a melhor saída continua sendo a prevenção. Se eu pudesse dar um recado a todas as pessoas que estão me assistindo, é cuidem-se, usem máscara, mantenham o distanciamento social, utilizem o álcool, usem e abusem do álcool, porque essa doença não está de brincadeira. É uma doença muito séria e que, infelizmente, acarreta muitos problemas, além da morte. Tá aí. Agora a gente vai para o intervalo, né, Mari? Rapidinho e na volta vamos falar do campeonato potiguar de futebol. Afinal, o segundo turno está chegando ao fim e, nesse domingo, tem Clássico Rei com transmissão aqui da banda. Que coisa boa! A gente também vai falar aqui das dicas de toda sexta-feira, de filmes e séries, e a charge da semana do nosso parceiro Brum. Boa tarde, Brum. Boa tarde, meninas! Boa tarde, RN! Eu acho que, nessa hora, todo mundo já sabe que vacina salva, né? Mas nunca é demais reforçar isso. E aí? Bora rabiscar? O governo do estado está pagando hoje uma parcela do 13º salário atrasado de 2018 dos servidores públicos de forma integral para os que recebem até 4.500 reais líquido e 2.000 para quem recebe acima desse valor. O anúncio foi feito nas redes sociais na noite de ontem da governadora. Os servidores da segurança pública receberam a parcela antecipadamente no dia 15 deste mês. E olha, a Corte Eleitoral Potiguar rejeitou um recurso no processo que declarou a inegibilidade do ex-governador do estado, Robinson Faria, e de cinco ex-agentes públicos do governo dele na época, por abuso de poder econômico e político nas eleições de 2018. Por unanimidade, o TRRN entendeu que Robinson e os ex-auxiliares usaram dinheiro público em ações institucionais a ponto de ter comprometido a isonomia do pleito. O plano diretor de Natal está na penúltima fase de elaboração. Já foi realizada a conferência final de todos os pontos exigidos pelas categorias responsáveis pela elaboração do documento. E esta semana, a Via Costeira entrou em pauta. Dentre as muitas questões que envolvem a elaboração do plano diretor de Natal, uma chamou a atenção nos últimos dias. Foi a ocupação dos lotes da Via Costeira. A nova proposta pretende flexibilizar as construções e utilização do espaço em toda a área. A ideia é reduzir o lote mínimo, dando espaço para que uma maior gama de pessoas possa usufruir do lugar. Existe sim uma proposta do poder público, inclusive municipal, para que possa haver uma mudança em algumas prescrições urbanísticas na Via Costeira. Duas principais, a taxa de ocupação e o lote mínimo de ocupação na Via Costeira. Ele seria reduzido hoje, que gira em torno de 30 mil metros quadrados para 2 mil metros quadrados e a taxa de ocupação seria elevada para 60% desse lote. O plano está na penúltima etapa e contou, desde o início, com a participação de seis categorias sociais. Empresários, representantes do poder público, ONGs, trabalhadores no geral, acadêmicos e profissionais, além dos movimentos populares, todos colaboraram com ideias e sugestões a serem colocadas em prática na cidade toda. Nós iremos democratizar o solo na Via Costeira. Por quê? Iremos fazer isso porque com um lote mínimo de 2 mil metros quadrados, você consegue trazer novas alternativas de uso para a Via Costeira e não somente grandes hotéis. Você consegue trazer pequenas pousadas, restaurantes, boates, de use, e outros equipamentos de turismo que vão dar nova dinâmica, novo uso, novo atrativo à Via Costeira, inclusive trazendo a Via Costeira para o natalense. A última etapa dessa quarta fase do plano diretor de Natal será a votação do texto pelos 119 delegados que representam toda a sociedade natalense. Depois dessa etapa, será a vez da Prefeitura Municipal enviar, em definitivo, o texto que será votado no plenário da Câmara Municipal. O secretário de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal acredita que até a votação final do plano, todas as sugestões e novas propostas serão encartadas a contento. Nós estamos, sim, também incentivando a economia, como é obrigação e dever de uma política pública. E o plano diretor não é diferente, incentivando alternativas para o turismo, através de melhorias de infraestruturas que nós obtivemos nos últimos 14 anos, também possibilitando um aumento do potencial consultivo, do coeficiente de aproveitamento, tudo com muito equilíbrio e garantindo as questões socioambientais. Agora vamos falar de futebol, o Campeonato Potiguá está chegando ao fim, faltam duas rodadas para o fim do segundo turno. E nesse domingo tem Clássico Rei, justamente América e ABC são líder e vice-líder dessa etapa. Portanto, será uma partida muito importante e emocionante, com certeza. Por isso que a gente convoca para essa partida do Bora-RN agora, nosso comentarista Itamar Sireco. Boa tarde, Itamar. A gente quer saber, então, qual a expectativa para esse Clássico importante de domingo? Boa tarde. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, amigos e amigas da banda. Olha, como você disse, é um Clássico decisivo. E a expectativa vai ser muito rápida com você. A expectativa é um Clássico muito nervoso. Muito nervoso, porque pode significar, caso haja uma derrota, por exemplo, do ABC ou do América, que o clube fique sob o risco muito sério de ficar fora da final. O Globo, que já foi campeão do primeiro turno, e aí você fica fora do estadual. E se ficar fora do estadual, toda a pressão vai para dentro da Série D do Campeonato Brasileiro, porque corre o risco de você, sendo eliminado da Série D, ficar sem série. Você imagina o que é você ficar sem série em 2022. Então, esse é, talvez, um dos principais clássicos, um dos clássicos mais importantes dos últimos tempos para a ABC e América. A ABC e América jogam às 16 horas e vai ter um duelozinho em campo, viu? É um duelo WW, não tem nada a ver com o Wesley Safadão. É o Alisson do ABC e o Wallace do América, que são os dois artilheiros. É isso que a gente espera. Um grande jogo, vai esperar, apesar de esperar, Mariana, que seja um jogo muito nervoso. Então tá, vamos reforçar só o horário desse jogo, que dá para acompanhar aqui pela Band, né, Itamar? 16 horas ao vivo na Band. Começa a bola a rolar, 16 horas, um pouquinho antes, tem aquele comentário, entrevistas. Vai ser um jornão de bola, Mariana. Com certeza, vale a pena acompanhar, porque o América lidera com 11 pontos, o ABC o segundo com 10 pontos. Imagina aí como é que vai ser emocionante. Perfeito, Itamar, obrigada demais pela sua participação, mais uma vez aqui, enriquecendo os nossos comentários, nosso Bora RN falando de esporte de futebol. Até uma próxima. Até uma próxima, vamos torcer. Tchau, tchau. E olha, Mari, final de semana tá chegando, né? E como sempre, na sexta-feira, a gente traz aqui dicas de entretenimento pra você. Na verdade, eu vou trazer aqui uma dica e a outra é pra esse final de semana. E a outra é, na verdade, um spoiler, viu? Que ainda tá por vir. A primeira é de um dos filmes mais aguardados do ano, que estreou hoje na Netflix. E a outra é um revival da famosa série Friends. Olha aí. Já está disponível na Netflix o novo longa do diretor Zack Snyder, conhecido por filmes de super-heróis como A Liga da Justiça. Army of Dead era uma das estreias mais aguardadas do ano na plataforma de streaming e representam o retorno de Snyder ao gênero que iniciou ele no cinema, zumbis. Só que nesse filme, os mortos-vivos estão mais sofisticados. Eles dominaram a cidade de Las Vegas e vão dar trabalho para uma turma de mercenários contratados pra arrombar um cofre esquecido, que guarda 200 milhões de dólares. O longa promete muita ação, cenas em câmera lenta, tiros e explosões. é um tito, cenas em câmera lenta, tiros e explosões. O que é isso? É um tito, um tigre. O que é isso? O encontro que os fãs de Friends tanto esperavam finalmente aconteceu. Os atores de Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross se reencontraram para relembrar os melhores momentos da série. Os romances, confusões e descobertas de alguns dos personagens mais queridos da TV. Friends ficou no ar por 10 anos, entre 1994 e 2004. Hoje em dia só é possível assistir a série pelo canal Warner nas TVs por assinatura. Já a Friends The Reunion vai ser lançado no próximo dia 27 exclusivamente na HBO Max, mas a plataforma só estará disponível no Brasil no mês de junho. Espera aí, caiu um cisco aqui no meu olho. Para quem é fã de Friends é muito emocionante. Era um revival, como diz The Reunion em inglês, a reunião, esse reencontro deles era um momento muito esperado por todos. Faz 17 anos já que a série acabou e ainda é um sucesso. É o quê? Nossa, como boa, né? É, se eu não estiver fazendo as contas erradas, mas faz 17 anos e durou 10 anos, de 94 a 2004 e é um sucesso até hoje, né? Apesar de que hoje não tem mais como você assistir, só realmente na TV por assinatura, porque até a Netflix, ano passado, tirou para o desespero dos fãs, né? Eu não assisti. Mas é legal. É bobinha, mas é legal. E o filme dos zumbis, você vai ver, né? Ah, zumbi eu sou fã. Quem não sabe, eu tenho medo de Pinóquio, mas de zumbi eu não tenho medo. Mas esse filme dos zumbis é muito bom. E Manu, nossa diretora, disse que é um dos filmes mais aguardados aí do ano e realmente parece que vai superar as expectativas. Se Manu está dizendo é porque é verdade, eu acredito dela e quero ver. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Vou já adiantar o convite para assistir o programa Pé de Ju amanhã às 8h e meia da manhã aqui na tela da Band. E já já tem Luiz Almer com o Nordeste Urgente, mas antes a gente vai acompanhar junto aqui a Charge de Brum. E já tem Luiz Almer com o Nordeste Urgente.